Assumidos ao mês, Mariano e Carla Prata estão sempre trocando mensagens de carinho e declarações de amor nas redes sociais. Desta vez, a dupla de manhosa usou seu perfil no Instagram para parabenizar a namorada pela chegada dos 37 anos. Hoje é dia todo dela. Parabéns, Preta. Que Deus te abençoe muito, pois você é merecedora de toda a felicidade do mundo. Que você continue sendo essa mulher guerreira, essa mãe dedicada e essa namorada gostosa que é, publicou o sertanejo na tarde desta sexta-feira, 27. O artista ainda alertou e achou que a ex-bailarina do Domingão do Faustão iria ficar brava por causa do Gostosa. Mariano lamenta a distância de Carla Prata, queria estar aí. Na homenagem, o cantor ainda lamentou a distância da namorada na data comemorativa. O aniversário é seu, mas o presente é meu, por você ter cruzado meu caminho. Queria estar aí para comemorar com você, mas logo, logo estaremos juntos. Feliz aniversário, Preta. Te amo, concluiu. Mariano e Carla Prata foram vistos pela primeira vez juntos em casamento de Lexa e MC Guia, em maio deste ano. Na ocasião, a pinqueira usou um vestido bordado com cristais Swarovski e feito com venda exclusiva, e 2 metros de véu. Fátima Bernardes curte férias longe de Túlio Gadelha.Fátima Bernardes e Túlio Gadelha também estão passando por um período hoje. É que a apresentadora do encontro está de férias com as filhas em Barcelona, na Espanha. Se quiser plantar saudade, estalde bem a semente. Plante num lugar bem seco. Onde o sol seja bem quente. Foi se plantar num molhado. Quando o crescer mata a gente, disse a jornalista, usando o trecho do programa do escritor Antônio Pereira. Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-mulher de William Donner explicou sobre a exposição de um novo relacionamento, resolvi me apoderar do meu momento, e dizer o seguinte, o que quero mostrar da minha vida são essas fotos, nesses lugares. Você não vai me ver postando foto em restaurante, ou em um superprato. Vai me ver fazendo coisas que têm a ver com o que eu acredito ser a essência do que estou vivendo.